Está no ar, alerta Amazonas especial de sábado. Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, meus queridos. Olá, humanos. Meu nome é Esqueira Júnior e este é o alerta especial de sábado. Reunindo os melhores da semana. O que aconteceu de bacana, de ruim, de tudo, você vê a partir de agora. E venda-se. A Cunha Renato CPF cancelado Circulando, vai. CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso. Isso. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Vai passar sozinho. Vai passar sozinho. Vai passar sozinho. Vem. Os dois? Não, só foi ele. Eu não sou doido. Não. Não. Foi não, foi não. Foi não. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi. Vai. Tem o vá aí, tem o vá. Vai te lascar. Vamos ver. Vamos ver o vá te lascar. Vai aí. Vá. Vá. Atenção. 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 Cala a boca. Atenção. Lá vai. Tá vado, é morado. Eita. Volta, faz pedacinho. Pera aí, pera aí. Pera aí. Vai passar os dois agora. Bora. CPF cancelado, vai. Ei, aqui. Ei. Aqui. Aqui, 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 aqui. Eu não mandei ainda, não. Aqui. C. Não, não, isso aqui é melhor. C. PF cancelado, vai. Com sucesso. Com sucesso. Com sucesso. Você pede com o seu lado, vai! Teria explodido uma agência do Banco do Brasil em Coremas, na Paraíba. Logo em seguida, na fuga, houve uma perseguição, mas os bandidos escaparam. No segundo confronto, seis bandidos foram feridos e socorridos para o hospital regional. Não resistiram e morreram. Um deles se foi preso e com ele a polícia militar encontrou parte do dinheiro roubado, armas de grosso calibre e colete à prova de bala. O melhante foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. Esse bando vinha aterrorizando Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Ceará. Mas a casa caiu e deu águia geral. A polícia militar teve que usar a força necessária para a contenção. Saíram feridos seis indivíduos, foram imediatamente socorridos para o hospital regional de Pátio. Infelizmente, por conta dos ferimentos, não resistiram. Conseguimos prender mais um integrante, no qual exportava a quantia de R$ 14.500, oriunda daquele assalto da agência bancária. Por um fio, o outro não morreu. É como você sempre fala, trocou tiros com a polícia, a bala bateu e voltou. Com imagens de Rupert Santos, repórter águia da TV Arapuã, para o Alerta Nacional. Isso é isso. Em Pontes de Lacerda, no Mato Grosso, um homem é o principal suspeito de ter matado a esposa com uma facada no pescoço. Ele foi preso em flagrante e disse que não foi ele. O Denis Dias tem os detalhes. O crime aconteceu no bairro Residencial Glória. E o principal suspeito de ter cometido este feminicídio é o esposo da vítima. Ele foi preso em flagrante pela polícia militar. E detido preso na delegacia, ele nega a autoria do crime. Eu tinha fumado uma maconha. E bebida, você também consome? Olha, eu tinha tomado umas três cervejas. E quem matou a sua mulher? Olha, isso que eu quero saber. Vou deixar uma coisa bem clara, bem clara mesmo, que quem não deve não teme. A perícia vai fazer a perícia e vai ver. Entendeu? Quem deve, quem não deve. Jamais. Poxa, cara, tiraram um pedaço de mim. E esse pedaço pode passar dez anos. Vinte anos. Cinquenta anos. Nunca vai repor. Nunca. Nunca. Porque a covardia que fizeram com a minha esposa. Poxa. Não covardei. O homem, o verdadeiro artista, ainda estava sobre efeito de droga. Tenente Fidelis, da Polícia Militar, fala do rápido trabalho policial, que culminou na prisão do principal suspeito de ter cometido este feminicídio ali no bairro Residencial Glória. Ele alegou que teria entrado pela porta da frente e visualizou o quarto bagunçado e logo em seguida ela na cozinha, né? É, morta. O que foi possível verificar foi que, na verdade, a porta da frente tinha o trinco quebrado e a maçaneta quebrada e a porta estava trancada. Então, o que impossibilitava ele ter entrado por ali. Então, já caiu por terra aí a versão dele. Ele até nos relatou isso aí, que teria saído há pouco tempo da cadeia, né? E agora é o principal suspeito aí do crime que aconteceu. Bom, Siqueira, e o principal suspeito de ter cometido o feminicídio, agora retorna novamente para a cadeia. Agora vai responder pelo crime de feminicídio. Com a imagem de Demerson Santos, do Denir Dias, direto, aqui da TV Portal da Amazônia, para o Alerta Nacional. Obrigado, meu querido. Vocês viram a interpretação do vagabundo, do bandido? Viu a interpretação? Ele quase me convenceu. O crime aconteceu. Faltou assim para me convencer. Um pouquinho de nada eu quase chorava com ele. Um pouquinho. Ele saiu da cadeia tem poucos dias, ele voltou para casa e resolveu matar a mulher. Mentiu, mentiu, mentiu. De todos os lados ele mentiu. Só que a polícia não é, nem da gente, ninguém, ô meu, meu filho, esse, todo mundo é otário. Mostra aí, mostra a cara dele. Olha, olha, olha o arrependimento. Olha. Minha mulher, minha vida, tiraram um pedaço de mim. É, tem ele falando? Coloca, por favor. Vamos lá. Prepara o coração, você é sensível. Por favor, saia da sala. Você que chora ao ver as figuras dos ursinhos carinhosos, saia da sala. Você que chora ao ver o Little Pony, saia da sala. Vamos lá, coloca. Uma maconha. E bebida você também consome? Olha, eu tinha tomado umas três cervejas. E quem matou a sua mulher? Olha, isso que eu quero saber. Vou deixar uma coisa bem clara. Bem clara mesmo. Porque quem não deve não teme. A perícia vai fazer a perícia e vai ver. Entendeu? Quem deve, quem não deve. Jamais. Poxa, cara. Tiraram um pedaço de mim. E esse pedaço pode passar 10 anos. 20 anos. 50 anos. Nunca vai repor. Nunca. Nunca. Porque a covardia que fizeram com a minha esposa. Poxa. A covardia. O homem, o verdadeiro artista. Para a mão na boca. Não, não, não. Um cantor de rap foi preso. Não, não acredito. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele foi preso depois de assaltar um mercado em Goiás. Ele é conhecido como MC Neguinho da invasão. E agora a polícia quer saber. Ele está envolvido em outros crimes? Quem estava lá? Está bom. O abutre da notícia. Os policiais militares foram informados de um assalto que aconteceu no mercadinho que fica na Morada Nobre, um dos bairros aqui de Valparaíso. Segundo as informações passadas para a polícia, dois elementos armados chegaram de bicicleta, renderam o funcionário do local, roubaram dinheiro, celulares, cigarros e foram embora. Os policiais militares, depois de vários levantamentos, foram indicados onde estaria localizado pelo menos um dos elementos. Esse, o MC Neguinho da invasão, um elemento que estaria largando o rap para se meter em confusão e cometer vários crimes aqui na região. O indivíduo foi localizado, os policiais militares chegaram na casa dele, onde encontraram parte dos cigarros, a arma e também as roupas utilizadas no crime. Deslocamos até o endereço, um condomínio situado no setor de chácaras. Chegando lá no local, a residência se encontrava vazia, o autor não se encontrava. Porém, quando as equipes estavam no condomínio conversando com alguns moradores, o indivíduo apareceu no portão desse condomínio e ao ver as viaturas, empreendeu fuga. As equipes, então, embarcaram e seguirem em acompanhamento desse indivíduo que fugiu de bicicleta por várias quadras. As equipes, então, conseguiram abordar esse elemento que, de imediato, já confessou a prática criminosa e nos levou até a sua residência. Ah, tu, vê se não esquece, tu tá com bandido, só não vale se apegar. O elemento identificado como Ailton Ribamar, o mais conhecido aqui na região como o MC Neguinho da invasão, foi preso e autuado pelo crime de roubo. Não tinha nem como ele negar, porque tem as imagens do circuito de segurança que mostra o crime. Falta o segundo elemento que participou desse crime. O indivíduo teria fugido com os celulares e também parte da carga roubada. Segundo os policiais, o Ailton não tem passagens pela polícia, mas decidiu largar a vida artística dele, que tá cantando rap aí, tem até canal no YouTube, pra cometer crime. E ganhou agora uma passagem direta pra cadeia. MC Neguinho da invasão já foi dispensado pela gravadora Bolo Records. Aprontou, né, velho? Aprontou! A gente não recomenda ninguém fazer isso aqui. Mas uma vítima reagiu a uma tentativa de assalto no bairro Cidade Nova. As imagens de câmeras de vigilância mostraram o rapaz dando um golpe e mata-leão no suspeito! Que além de apanhar, ainda foi preso. Quem conta é ela. Sim, a mulher dos tratamentos digitais, analógicos e sentimentais. Mei Chapiama, a chinesa do Paraguai. O relógio marcava exatamente 5h39 da tarde, quando esse casal caminhava tranquilamente aqui na rua 57, antiga Rua das Nações, no bairro Cidade Nova 2, na zona norte de Manaus. Eles nem imaginavam que seriam surpreendidos logo em seguida por um criminoso que estava em uma motocicleta. Só que quando esse homem percebeu a aproximação de uma moto, ele então decidiu ficar na frente da namorada e esperar a parada da motocicleta. Eles então conversam, o suspeito da motocicleta que perde os objetos pessoais dessas duas vítimas, a mulher então corre um pouco mais à frente e então essa vítima tem uma atitude inesperada. Ele pula em cima da moto e dá um mata-leão nesse criminoso. Logo em seguida, os dois caem da motocicleta e ele fica ali no pescoço desse homem que não teve o nome divulgado. Logo em seguida, algumas pessoas que estavam aqui na rua 57 acionaram os policiais militares da SICOM aqui da área que imediatamente chegaram aqui no local. Eles fizeram os procedimentos e prenderam esse suspeito e também levaram a motocicleta para o pátio da delegacia. Logo em seguida, esse suspeito foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, também na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, onde foi realizado todos os procedimentos. Alguns moradores aqui dessa área que não quiseram gravar entrevista informaram que esse local está bastante perigoso por se tratar de uma área bem tranquila, bem deserta. E aí, então, os criminosos aproveitam, principalmente nas motocicletas, param aqui e acabam assaltando essas vítimas. Muitas das vezes, no horário entre 6 e 7 da manhã, quando algumas pessoas estão saindo para o trabalho e também no horário de 5 e 6 da tarde, que é quando as pessoas estão retornando para as residências. Os moradores, eles pedem mais segurança e mais tranquilidade aqui para a Rua 57. Obrigado, 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 mei. O que eu fico triste é que não sai um vizinho para ajudar. Era a hora da vizinhança chegar e tam-lipau, 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 tam-lipau. Tam-lipau, 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 tam-lipau. Não é? Agora, o menino foi um herói, esse rapaz foi um herói. Eu não recomendo ninguém fazer isso. Mas vejam, está ele, a namorada. Pode soltar a imagem, tela cheia, por favor. Ele, a namorada, ele fica na frente da moça. Isso aqui é um caba de... Eu, se eu fosse mulher, eu casava com ele hoje. Olha, ele afasta a mulher dele. Ó, e agora? Tam-lipau, 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 tam-lipau. Derruba. Oi, ei, ei. E pô! Aê! Olha, olha, olha. E era para ter segurado, segurado, até ele ficar da cor da camisa. Né? Os olhos dele virando, né? A testa mudando de cor. Olha só, e não chega um vizinho. Até a moça correu, né? A moça, a moça era para ter votado, né? Isso pegava a cara dele, encostava no cano de escape, para ele não esquecer. Olha só, era um santo remédio. Vejam a cena. Não que eu goste de violência, mas eu tenho que mostrar os fatos. Percebam. A moça, ele faz, olha, se afasta, faz. Olha aí, olha que pulo. Deu um salto. Como um gato. Deu uma travada, olha, olha. E a moto, a moto não caiu. Eita moto do cão. Aí pronto, aí ele começou a apertá-lo. Ué, ué, ué. Rapaz, o menino, esse menino, esse menino ajudou. Esse menino é jiu-jitsu, né? É jiu-jitsu aí, né? Isso é golpe de jiu-jitsu, né? Ué, que golpe bonito da febre. Era para deixar dele azul, rapaz, da cor da camisa. Não era? Oi? De canhota, não foi? Ele não fala de canhota, não, porque eu me lembro do povo da esquerda. Pelo amor de Deus, deixa assim. É, faço não, né? Olha para aí. Mais uma vez, eu não gosto de violência, repito. Mas o ladrão tomou... Na jaca! Já foi preso. Olha de novo, olha o golpe, olha o golpe, olha o golpe, olha o golpe. Foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe. Ué, 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 ele se estremecendo. Ô, rapaz, o vizinho bom nessa hora com uma espingarda calibre 12, não é? Se não... Não é? Cabra safado com saúde para trabalhar, rapaz. Com energia para trabalhar. Jovem. Já tem moto. Essa moto nem dele é, rapaz. É não, senão ele não estaria assaltando sem capacete, não. Uma cara... CPFs cancelados. Acuinha, Renata, acuinha. CPF cancelado. Vai. Deus que me livre. APT dos infernos. CPF cancelado. APT dos infernos. As comunas do inferno. Ah, canhotas, canhotas do inferno. As canhotas, canhotas do inferno. CPF cancelado com? Com sucesso. No Paraná, um trio de assaltantes morreu depois de trocar tiros com a polícia. Segundo... Ah, 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 ah. Segundo os agentes do Departamento de Operações de Fronteira, os bandidos tinham extensas fichas criminais. Alex Miranda, conta a história. Pois é, Siqueira, com o DOF não tem boquita, não. Assaltantes tombaram num confronto durante a noite. O trio estava nesta caminhonete Toyota Hilux, que havia sido tomada em assalto em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraná, mas especificamente na fronteira entre Brasil e Paraguai. As equipes da Polícia Militar realizavam um bloqueio durante a Operação Horus, que é desenvolvida em toda a faixa de fronteira, atinge também as divisas estaduais. Na abordagem, os bandidos desceram bala na polícia, que imediatamente revidou. A bala bateu e voltou, Siqueira. Como você mesmo diz, os três assaltantes foram atingidos, apesar de terem sido socorridos por uma ambulância do SAMU, não resistiram aos ferimentos. Dois deles são naturais de Naviraí e o terceiro de Coronel Sapucaia, cidades situadas nesta mesma área de fronteira, numa região considerada muito violenta, que é caminho utilizado constantemente por traficantes de drogas, traficantes de armas, contrabandistas de cigarros. Tivemos a informação de que possivelmente participaram da execução de um roubo bastante violento, na madrugada de ontem, na cidade de Naviraí, sul do estado aqui de Mato Grosso do Sul. Na identificação desses autores, saber que possuíam extensa ficha criminal, diversas passagens, registros policiais, inclusive de crimes violentos. Então, são indivíduos bastante violentos e que acabaram se deparando com o Departamento de Operação de Fronteira nessa situação da execução do roubo que ainda estava em curso. A caminhonete roubada pelo trio foi apreendida pela polícia, além de três armas de fogo que eram utilizadas pelos criminosos. Elas também foram retiradas de circulação nesta ocasião em que esses três CPFs foram cancelados com sucesso. Todos os bandidos, como eu já disse antes, com extensas fichas criminais na área de fronteira, um trabalho realizado pelo DOF no combate ao contrabando, tráfico de drogas e roubo, situação que aconteceu ali na região de Naviraí. Com imagens de Eduardo Sebim, repórter Alex Miranda, para o Aleta Nacional. Obrigado, Alex. Trocou tiro com a polícia. Se trocou com a polícia, trocou tiro, ele se arrombou. A cunha de Dignato. Se arrombou, se arrombou. Se arrombou. Trocou tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Se arrombou. Se arrombou. Trocou tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. As bulas cheirar. As super shark. As bulas cheirar. As super shark. Seus lugares. Em Marabal, um agiota foi executado com um tiro na cabeça. O assassino teria feito um disparo a 40 metros de distância. É um sniper. Quem estava lá? Não. O container da informação. O monte Everest do jornalismo. A chupeta da baleia. Já sofreu tanto bule, bichinho. Bule, bule, né? Fala, cocô de King Kong. Vai, aê. Monga, vai. Muito boa noite, Siqueira Júnior. Boa noite ao elenco. Boa noite a você que está aí no seu lar. E nos dá esse prazer inenarrável aí da sua audiência. Muito obrigado. Siqueira, esse crime aconteceu na cidade de Marabá, que fica a cerca de 600 quilômetros de Belém. Viu? A execução aconteceu tão rápido que Diogo Sampaio de Souza, conhecido como Diogão, nem teve tempo de sacar a pistola que estava na sua cintura. Ele foi executado com apenas um tiro só, estilo Snipe. A imagem aí dá pra ver quando um Fiat branco para, desce o vidro um pouquinho, e o caboclo dispara lá de dentro um tiro certeiro. Ele estava conversando com o pessoal, ó, e cai, ó. Imediatamente o Fiat corre e vai embora. Ó, certeiro tiro. A imagem dá pra ver aí, ó. Certeiro tiro. Diogo, o Diogo, ele estava conversando aí com umas pessoas quando foi atingido por esse disparo. Olha aí a imagem do Fiat aí, como você pode ver. O cara só apontou a arma pra fora e atirou. Ele já tinha sofrido atentados há anos atrás, certo? Só que depois disso passou a andar de carro blindado e de segurança. Não dava bobeira, andava armado. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento aí com o tráfico de drogas e com alguns homicídios. Mas ele era muito conhecido na cidade como empresário. Aí a gente não sabe aí porque dizem que ele também era agiota. O interessante é que é o seguinte, uma hora ele deu bobeira e levou o farelo, como falam aqui no nosso querido estado do Pará. É com você, Siqueira Júnior? Muito obrigado, muito obrigado, meu contêiner da informação. Eu queria ter energia, eu queria que meus joelhos tivessem a força nessa cadeira. Braço. O rapaz disse aí, era agiota, mas dizem as más línguas que tinha outros envolvimentos. Olha, o cara que já tem problema, ele já andava armado porque tinha receio de alguma coisa acontecer. Coloca a imagem lá. O cara deu uma bobeira tão grande, ele botava as costas para a rua. Tela cheia, por favor. Ele está conversando tranquilamente com um casal de idosos ali. Agora, o cara que atirou, o caba é bom, ué. Esse é sniper americano, esse já foi no Afeganistão. Olha só, um apenas, com apenas um tiro. Apenas um tiro. Olha, olha a brechinha do ouvido, ué. Tá. Acabou. Ó, ué, 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 ué. Peraí. Tá. Ele nem sabe que morreu. Ele nem sabe que morreu. É a linha da vida, ele cortou a linha da vida. Tá. Ele acordou. Morto. Ele acordou. Morto. Ele acordou. Morto. Ele acordou morto. Ei. Acunho e Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Venha pra cá, senador DPVAT. Múmia. Estava em Recife, não foi? Pedindo voto pro namorado da Fátima, né? Tem a régua, é. Vou mandar os DPVAT todinho. Eu vou dar o endereço do gabinete dele, viu? Pra todo mundo mandar os DPVAT lá das motos. Pra ele pagar. Viu? Vou dar o endereço aqui. Do gabinete dele. É o quê? É o quê? E ele tá diminuindo e a voz ficando pior. Mas não, né? A voz de... Os Smurfs, sei lá, o esquilo. Em Porto Velho, um assaltante conhecido como Pachola. Eita! Pelo apelido Pachola, deve ser um engenheiro. Não! Um dentista? Não! Um advogado? Não! Um juiz? Não! Um macunheiro? Sim! Um arrombado? Sim! Ele roubou uma barbearia, trocou tiros com a poliça e morreu! Sim! Tomou? Na chaca! Tomou no olho da chaca. John Silva tem os detalhes. Vamos ver. Anderson Campos Correia tinha 22 anos. O conhecido Pachola morreu após realizar um roubo em uma barbearia e trocar tiros com um policial paisana. O caso ocorreu na Zona Leste e Porto Velho. Essa imagem mostra a ação dos bandidos, inclusive agindo com muita violência. Abaixa a cabeça. 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 Após Pachola realizar o assalto com um comparsa, bem na saída da barbearia, trocaram tiros com um policial paisana. Mesmo baleado, Pachola conseguiu render uma família que estava em um veículo. Chegou a apontar a arma para a cabeça de um bebê. Porém, o condutor do automóvel conseguiu tomar a arma do assaltante. Na delegacia, conseguimos conversar com o dono da barbearia, que passou um momento de tensão nas mãos dos bandidos. Quando ele viu, ele já foi para o nosso rumo, querendo pegar dinheiro, pegar as coisas. Ele tinha uma criança, o rapaz que eu ensino, de 15 anos, que esse gordinho que levou o tiro, que estava batendo na cabeça da criança de 15 anos. Dando coronhada. Dando coronhada, pedindo dinheiro do rapaz. Mas aí, minha sorte, que eu falei para ele, como eu trabalho ali, lá da minha casa, meus pais escutaram eu falando, para de bater nele, porque ele é uma criança. Aí, meus pais escutaram, arrodearam. E a minha mãe, quando ela viu o rapaz com 38... Não, lá dentro da barbearia. Ela saiu gritando que era assalto, assalto, e eles pegaram e saíram correndo. O comparsa do assaltante morto, Francisco Romário Barbosa do Nascimento, foi preso nas proximidades. O criminoso estava foragido de um presídio. Esta arma de fogo foi apreendida. Pachola morreu nessa unidade de saúde. De Rondônia, John Silva, para o Alerta Nacional. Pachola se arrombou! Pachola se arrombou! A cunha de Renato... Se arrombou, se arrombou. Trocou o tiro com a polícia, bala bateu e voltou. Se arrombou, se arrombou. Trocou o tiro com a polícia, bala bateu e voltou. Ele a... Rombou, C. Pachola toca de novo de Jay Renato! Se arrombou, se arrombou. Trocou o tiro com a polícia, bala bateu e voltou. Se arrombou, se arrombou. Trocou o tiro com a polícia, bala bateu e voltou. Pachola se a... Rombou, C. Porro Quebrou... E neste momento, Pachola está fumando maconha. Porro Inferno... Pachola agora vai meter a salta. O... Porro Inferno... Já vai tarde... Amém Tá bom, sai, sai Renato Acunha CPF cancelado Taca peste hoje, hein? Bora CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Chegou seu dia Chegou hoje Vai ter uma festa Arrombou-se Passa CPF cancelado Michele Chegou a ver dele um dia, né? O protegido, o pessoal dele, o samurai Você viu? Sim, mas Django Mais rápido o gatilho Mais um CPF cancelado É não É não Eu digo é não, você diz é sim também É não É sim É não É sim É sim O traficante Elias Maluco foi encontrado morto no presídio Tomou no olho da jaca Ele estava no presídio federal em Catanguvas, em Minas Gerais O bandido foi condenado pela morte do jornalista Tim Lopes E era famoso pela violência Direto do Rio de Janeiro Com notícias Essa semana tem que ter uma notícia boa Não é? É ao vivo É eles Ao vivo Rodrigo Assis O amor está no ar com a notícia do ódio do bem Vamos simbora Boa noite, meu filho Boa noite, Siqueira Boa noite, Elenco Muito boa noite a você de casa Siqueira foi encontrado morto hoje à tarde Na cela do presídio federal de Catanguvas, no Paraná O traficante Elias Pereira da Silva Mais conhecido como Elias Maluco Ele tinha 54 anos Ele estava preso desde 2002 Acusado da morte do jornalista Tim Lopes Ele também tinha outras acusações Que somavam 46 anos de pena Uma nota enviada pelo DPEM Que é o Departamento Penitenciário Nacional Informa que o corpo de Elias Foi encontrado na cela E que o local foi preservado Eles estavam aguardando Uma equipe de perícia da Polícia Federal Para fazer toda a perícia no local E que assim que essa perícia for feita O corpo de Elias Maluco Segue para o IML da cidade de Cascavel Também no Paraná Onde vai aguardar por um familiar Para que seja feito o reconhecimento E a liberação do corpo Vale lembrar, Siqueira Que Elias Maluco Foi um dos maiores traficantes Aqui do Rio de Janeiro Ele era um dos principais líderes Da maior facção criminosa Aqui do Estado E comandou por muitos anos O tráfico no Complexo do Alemão Que é um complexo de favelas Que fica na zona norte Da cidade A qualquer momento, Siqueira A gente pode voltar Com mais informações Rodrigo Assis Direto do Rio de Janeiro Para o Alerta Nacional Com o coração apertado Vamos fazer uma homenagem aqui A Elias Maluco Pode ser? Pode É com muito coração Muito apertado Mas a gente tem que homenagear Não é? A cunha de Renato Elias Maluco Tomou uma jaca! Lembrando que hoje tem Batalha das Dregs Batalha das Dregs Quem é contra quem hoje? Samurai A nossa Mariana Rui Barbosa Mariana Rui Barbosa Contra o jumento alfa Olha Primeira vez que vamos ver Na televisão brasileira Um jumento Todo montado Um drag queen De jegue Vai ser A nossa éguinha Pocotó Entendeu? Vai ser sensacional Daqui a pouquinho Hoje também tem Poesia gaga O programa está sensacional Olha Não tem nada na televisão Melhor que o nosso hoje Não tem nada na televisão E tem as músicas do CD Siqueira Só Para Baixinho Sim Já já vamos cantar a primeira Tá? Porque Vamos começar o programa Assim A cunha Renato CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Eu estou tão bonzinho com você Depois que você me disse ali Mas eu vou deixar passar Em Porto Velho Um detento morreu Após ter trocado Não tiros com a polícia Ele havia roubado um carro E na tentativa da fuga Tomou no olho da No olho da Jaca Alex Fontes Conta Braz Henrique Moraes Tinha 22 anos O suspeito foi baleado Ao trocar tiros Com a polícia militar Próximo a um presídio Em Porto Velho O suspeito roubou um carro E na fuga Se deparou com a polícia militar Houve troca de tiros E Braz foi atingido Esse é o momento Em que o suspeito Chega socorrido Ao pronto-socorro João Paulo II Horas depois Ele morreu A polícia militar Informou que Braz Teria fugido do presídio Um dia antes De praticar o assalto O comparsa Não foi localizado O bandido morto Estava preso Por atirar Na cabeça De um motorista De aplicativo Durante um assalto Agora teve a vida No crime Interrompida As imagens São de Osinaldo Alencar Alex Fontes De Porto Velho Rondônia Para o Alerta Nacional O cara era magro De fumar maconha Olha Olha a orelha dele Se botar nas costas Vira um anjo Não é? Olha aqui Olha A alçada A alçada Tela cheia Tela cheia Olha Tira o GC É um arco É a malévola Dá para guardar Dois sabonetes Um aqui Outro lá Veja Dá para botar Dois sabonetes Não dá? Uma barra de sabão Olha que coisa mais linda E ainda tem mulher Que se agarra Com um aperte dessa Uma desgraça dessa Mas agora Ele tomou Majaca Trocou tiro Com a polícia Ele se ar Rombou A cunha DJ Renato Se arrombou Se arrombou Trocou tiro Com a polícia Bala bateu E voltou Se arrombou Se arrombou Trocou tiro Com a polícia Bala bateu E voltou Ele se arrombou Tomou no olho da jaca A cunha Renato CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Eu tô bonzinho hoje Vai Em Macapá Um adolescente Conhecido como Evandro Katsu 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 Morreu durante o Confronto com a polícia Essa criança Fazia parte De um grupo criminoso Viu E era suspeita De ter praticado Um assassinato Os detalhes com ele Jay-Z O Bel Marques Da morte E O trio elétrico Da desgraça O trio elétrico Da desgraça Na micareta Do satanás Vai Bel Marques Aconteceu Uma intervenção Policial Envolvendo Uma equipe Da companhia De rádio E patrulhamento Motorizado CRPM Do 4º Batalhão Da polícia Militar Que culminou Com a morte De um indivíduo De nome Evandro Do Carmo Rodrigues 16 anos De idade Vulgo Katsu A ocorrência Aconteceu Em uma casa Localizada Na avenida 15 de novembro Do bairro Hospitalidade No município De Santana Distante 17 Km Da capital Macapá Agora Olha só Que história Na noite Do último sábado Katsu Feriu a tiros Dois indivíduos Em uma arena Conhecida Como Maconhão Os dois alvejados Foram socorridos E levados Para o hospital Onde um morreu E o outro Sobreviveu Após toda essa Confusão Criminosos Integrantes De outra facção Invadiram a casa Onde morava Katsu Como ele não foi encontrado Os bandidos Espancaram Violentamente A mãe dele Que ficou Gravemente ferida E por pouco Não perdeu a vida Daí então Ele passou a ser Procurado Tanto pela polícia Como também Por bandidos Aí o tempo Fechou Porque uma equipe Do batalhão Da polícia militar Que estava Em patrulhamento Recebeu o chamado Via central Para atender Uma ocorrência Onde vários Indivíduos Estariam armados Com arma de fogo E praticando O tráfico De drogas Eles também Estavam prontos Para atacarem Uma facção Rival Quando os policiais Chegaram Ao endereço Denunciado Foram recebidos A tiros Houve o confronto Armado E aí Katsu Levou a pior Ele foi alvejado E morreu na hora Os demais criminosos Conseguiram fugir Do cerco policiais Com o apoio Do canil do Bop Os policiais Encontraram No interior Da casa Várias porções De maconha Além de celulares E outros objetos De procedência Duvidosa Os policiais Também apreenderam Um revólver Calibre 38 Com munições intactas E munições Deflagradas Arma usada No confronto Entre policiais E bandido Em imagens De Igor Ferreira A reportagem É de Jair Zemberg Da TV Tucujú De Macapá Para o alerta nacional É o Marques Da morte Cachu É como é Cachu O nome do cara Cachu Cachu tomou Na jaca Na jaca Desse tamanho Bonitinho Né Desse tamanho Mas era o satanás Aqui na terra Ei Deu dor de cabeça Aqui viu Para a mãe Imagine Para a polícia Nem se fala O que Estão pegando alguém A força aí atrás Tá de brincadeira Vamos segurar aí Um pouquinho Né gente É o que o pessoal Tomou lufital Lá atrás Ele tá Cachu tomou Na jaca Ele morreu Morreu Vamos cantar Ele morreu Morreu Ele morreu Morreu Problema dele Antes ele do que eu Ele morreu Morreu Ele morreu Morreu Problema dele Antes ele do que eu No Paraná Dois homens fugiram Da polícia Depois de invadirem Uma propriedade rural Para tentar furtar Furtar porcos Na fuga Na fuga Eles deixaram Dois bichinhos Dentro de um saco A reportagem é de Marcos Antônio Vamos ver Isso é um terrível Pois é Sequeira Quem é que não gosta De uns porquinhos Né Pois é Seria cômico Se não fosse trágico A polícia militar Do destacamento De Alto Piquiri Que fica a cerca De 50 km Da cidade De Humuarama Foi chamada Para comparecer Em uma propriedade rural Estrada Bananal Informações Que dois homens Em uma motocicleta Estariam tentando Praticar O furto De porcos De suínos Nesta propriedade A polícia Rapidamente chegou Ao local E percebeu Que os criminosos Ao avistar A viatura chegando Fugiram do local Pasmem Deixaram para trás Dois porcos Ensacados O pessoal Que tentou Praticar este furto Deixou também Um rastro No local E a polícia Investiga agora Para tentar Identificar Quem são Os ladrões De porcos Em propriedade rural A situação Foi denunciada Para a polícia Militar De Alto Piquiri Os policiais Do destacamento Fizeram contato Com o solicitante O qual informou Que na entrada Do sítio dele Teria duas motocicletas Suspeitas Onde Durante a abordagem Ali não foi localizado Nenhum indivíduo Porém foram Realizadas buscas Ali na motocicleta Diz que Em uma delas Tinha um rifle Calibre 22 Foi feito então O adentramento Na propriedade rural Do solicitante Visto que Em um dos chiqueiros Ali tinha Dois porcos Já amarrados E dentro De uma De uma sacola Provavelmente sendo Sendo furtados E em mais buscas Ali na Na propriedade rural Foi verificado A falta de Certa quantia De agrotóxico Do cidadão Pois é, Siqueira A partir de agora A polícia civil Investiga esse caso Para tentar Localizar Esses ladrões De porcos Desta propriedade rural Com imagens De Ricardo Daniel Da Rede TV Sul De Marama Repórter Marco Antônio Para o Alerta Nacional Obrigado Marcos Antônio Senhoras e senhores Se não fosse a polícia Esses porquinhos Iam ser Assassinados Eles foram Sequestrados Da fazenda Já estavam No saco Os bandidos Quando perceberam A presença Da polícia Solta os porcos Solta os porcos Soltaram os porquinhos Um ainda escapou Vocês vejam Imaginem o sofrimento Desses porquinhos Imaginem Ficar longe da família Já estamos em casa Já estamos em casa O trauma é pra sempre Mas no Natal Uma maçãzinha na boca dele Vai bem Atenção Brasil Imagens exclusivas Dos camarins 55,70 Nós separamos As drags Quem é contra quem Hoje É o Samurai E o Jumento Órfão Eu não sabia Que o Jumento Órfão É o queridinho Do Boris Casoy E também Do Eduardo Bolsonaro Do Eduardo Entendeu Gostam muito Do Jumento Tá vendo só Inclusive O Jumento Tá se realizando Hoje Botando pra fora A drag que existe Imagens exclusivas Vamos primeiro Qual camarim Que iremos 55 Direto Imagens ao vivo Atenção Criançada Sai da sala Não faça isso Em casa Não faça isso Na sua casa Vamos lá Meu Deus do céu Quem será A drag Lobisome Vejam só Peluda Que só um caranguejo O saco Olha que maravilha Quero agradecer Quem monta eles Como é o nome Do nosso cabeleireiro Moisés Confer Né Make Moisés Maker Vamos ao camarim 70 Vamos lá 70 direto Imagens Vamos lá Imagens Camarim 70 Vamos lá Perdemos o link Minha nossa É uma buchada Olha que coisa linda E a família Vendo isso Eu imagino Em casa Daqui a pouquinho Senhoras e senhores É Isso não é um umbigo Isso é uma cirurgia Né Isso é um Infiltração Né Isso é um Olha lá Mistério em Fortaleza Bandidos roubam Duas palmeiras Está de brincadeira Elis Roubaram dois porcos Agora duas palmeiras Esse programa Está ficando Não é uma fuleiragem Elis Isso é sério A gente registrou O sequestro De dois porquinhos Um ficou É Um ficou Eram três Né Agora Ladrão De palmeira A ação foi flagrada Por câmeras de vigilância Ao vivo Emerson Conta e tudo Não esconda nada Como foi esse crime Boa noite Siqueira Boa noite a você De todo o Brasil Que está sempre ligado Aqui no Alerta Nacional Era só o que faltava Na verdade Não falta mais nada Né Siqueira Cada notícia Que a gente já Já deu aqui Já trouxe aqui no Alerta Essa daí Eu vou te falar uma coisa Eu tive que olhar a imagem Para acreditar Que era realmente Isso que tinha acontecido Antigamente Tinha aquelas pessoas Que ficavam na calçada Aqui no Ceará Em Fortaleza Ainda muita gente Fica na calçada Às vezes acaba sendo assaltado Agora quando não tem gente Sentada na calçada Siqueirinha Eles roubam as plantas Isso é um absurdo Imagens flagraram A ação de dois criminosos Num bairro de classe média Aqui de Fortaleza Siqueirinha Você vai ver as imagens aí Dois criminosos Durante a madrugada Aproveitaram ali A tranquilidade da rua Para roubar Para furtar Duas palmeiras Duas árvores Daquelas Bonitas Chamadas palmeiras Que enfeitam as ruas Eles A câmera de segurança Mostrou tudo Eles tiveram até Dificuldade Viu Siqueira Para conseguir Levar essas palmeiras É claro Fica bem claro ali Que eles não tinham noção Da profundidade Da raiz Jogam para lá Jogam para cá Empurram a palmeira Puxam Foi uma dificuldade Terrível Dá até dó Dessas duas palmeirinhas Viu Siqueira Mas o fato é Que eles acabaram Conseguindo roubar Conseguindo Curtar Essas duas palmeiras E um detalhe Elas tinham sido plantadas Há apenas dois dias Cada palmeira dessa Custou 250 reais E o proprietário Só percebeu Só se deu conta Quando ele acordou Na manhã seguinte Abriu o portão Falou Opa Cadê as palmeiras Que estavam aqui Elas foram roubadas A polícia Está trabalhando Com essas imagens Para identificar Esses dois Ladrões de palmeiras Eu sei que Os ecologistas Vão ficar furiosos Agora Porque tanta gente É claro Reclamando Que falta verde Falta água Falta natureza E aí Quando a pessoa planta Os criminosos Vão lá E arrancam Meu amigo Eu vou te falar É cada uma Viu É isso aí Se queriam A polícia Está agora Procurando Para ver Se localiza Os ladrões De palmeiras Aqui Do Ceará Ao vivo De Fortaleza Emerson Tchalian Pro Alerta Nacional Beijo para você Tchalian Ligue para Leonardo DiCaprio Ligue para Leonardo DiCaprio Isso é um absurdo Isso é um absurdo Contra A natureza Até quando Isso é um crime Isso é um crime ambiental Isso é revoltante Brasil É revoltante Esses dois assassinos Crime ambiental E até quando Vai ser o descaso Das autoridades Com este crime Eles disseram Na rede social Esses dois vagabundos Que fumaram a palmeira Estava doido ou não estava? Estava Acharam que era maconha Cadê as ONGs Protetoras das palmeiras Abandonadas Onde é que está A associação das palmeiras Imperiais Brasileiras E E E E Cearenses Vocês não se manifestam em nada Eu quero ver a hashtag agora Hashtag Palmeiras Livres Palmeira Mota Palmeira Mota Salve o Palmeiras Salve a Palmeira Cadê a hashtag? Hashtag Vamos subir agora No YouTube Aí no No Como é? No alto-falante não No Twitter Bota no Twitter aí Hashtag Palmeira Livres Salve o Palmeiras As Palmeiras É salve o Palmeiras É porque o Palmeiras Não tem salvação mesmo Nem Salve o Palmeiras Cala a boca Salve o Palmeiras As Palmeiras Salve as Palmeiras Hashtag Atenção Mandem para Leonardo DiCaprio Urgente Precisa de verba Urgente Para poder ajeitar isso aí Precisamos de dinheiro Urgente Urgente Pedir aos artistas Manda a Zung aqui Entrar em contato Ligeiro Isso é um absurdo Tela cheia Gente Isso é um absurdo Isso é um assassinato E foi registrado Pelas câmeras De vigilância Isso é um absurdo Imagine o dono Quando abriu as portas De manhã E o sol bateu No seu rosto Ele disse Oxe Cadê a sombra Já era A câmera Ele contratou Esse sistema De segurança Só para vigiar A Palmeira E olha A audácia Do ladrão Olha a audácia Do ladrão Isso é um crime Ambiental As ONGs Têm que se reunir Já a lacração Hashtag Salve As Palmeiras Hashtag Salve As Palmeiras Vamos lá Youtube Todo mundo Vamos lá Hashtag Quem não escrever Vai morrer amanhã Vai morrer com a Palmeira Já está Hashtag Hashtag Salve Salve As Palmeiras Aê Oi Agora Hashtag Leonardo DiCaprio Todo mundo Hashtag Leonardo DiCaprio Vamos lá Este Isso é um Palmeira Incídio Gravíssimo Gravíssimo Atenção Brasil Varunil Chegou o momento Especial Deste programa O programa Da família Brasileira Chegou a hora Da batalha Das drags Pode puxar Cabelo Rasteira E dedada Pode dedo No olho E até chute Nos eggs Força na peruca Se prepara Bicharada Vai começar A batalha Das drags Senhoras e senhores É quase É quase Uma Las Vegas É quase Uma Uma Hollywood É quase Uma o que? Uma o que? Um rock in Rio Entendeu? Hoje é a batalha Das drags E quem vai Partipar hoje É o jumento órfão Contra o samurai Atenção você No Youtube Atenção você Do Que está aí No nosso No RedeTV Plus Você tem que dizer Quem deve sair Entendeu? Você diz Olha eu não quero mais esse Sai fulano É melhor assim Fica mais fácil Sai samurai Sai jumento Entendeu? Agora Posso começar Atenção Brasil Brasil varanil Tudo pronto Tudo certo Tudo ok Senhoras e senhores Meu Brasil varanil É com muito orgulho Olha o programa Da TV brasileira Que eu coloco No palco O primeiro concorrente Da noite O nosso Jumento órfão Pela primeira vez De drag queen No mundo Na televisão no mundo Unilírio Panei Meu Jesus Cristo Vai pra frente Jeg Tu tá no escuro Vai pra frente Jeg É um unicórnio Meu Jesus Sota de A sorte é que ele usa máscara Pode ir pra rua Na padaria Olha o busto Vem cá Mostra o busto do Jeg Aqui do jumento Vai Uma salva de palmas Uma coisa linda Não seque não Vai Seque não Vai Concorrendo Contra o jumento órfão O nosso Little Pony Atenção Samurai Mila Takushima O que Minha A mistura De Marina Rui Barbosa Com Satanás E aí A companhia A companhia A companhia A companhia A companhia E aí A companhia Quando você prometa Leva a dor Oh, meu Deus. Minha nossa, olha! 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 Continuem votando quem deve sair, né? O jumento ou o samurai? O jumento ou o samurai? Mas, meu filho... Olha, eu já vi desgraça assim, pessoalmente, mas... Assim, não é? Ei! Tá pronto o alvará! Pode trabalhar ou não pode, né? Olha! Isso na noitada... Isso é uma cirurgia da penicida? Que festa é isso, hein? É? Pensei que era um transplante peniano, né? Ele tinha tirado. E votem! Quem deve sair? 30 segundos pra cada um. Vai, 30 segundos pra ela. Vai, vai, vai. A minha música. Vai, vai. Vai, apaga. 30 segundos, tá? Sensacional, Brasil! Cegaram o olho, cegaram... Cegaram a marina com boa força. Eu quero a teletamação. Ele me periu. Quem foi que fez isso? Dentro. Mas tu desce também um... Olha que um bichinho tá lindo. Vem cá, meu filho. Vem cá, rapidinho, vai. Tô sangrando. Eu preciso de um médico! Incorporou mesmo, não foi? Espero que vocês estejam gostando da programação. Cada dia melhorando. Cada dia aperfeiçoando, investindo em tecnologia e cultura pra sua casa, né? E falando em cultura, quarta-feira, todo mundo já sabe. É dia da Poesia Gaga. Zé Roberto da Santinês. Aquela música, aquele velho violão. Aqui. Você tá ouvindo o violão? Tô ouvindo. Essa música é pra dar um pouco de inspiração pra você. Se buscar na sua fonte. Energética. A poesia, a palavra que as pessoas gostam de ouvir pra acalmar o coração. Leva a paz e amor pra todos. Zé Roberto. Você está pronto? Estou pronto. Está no ar. A Poesia Gaga. Muito boa noite. Peraí, deixa eu apagar o número aí. Opa. Agora. Muito boa noite, meu caro amigo telespectador. Você já está sabendo que a partir da quarta-feira você tem encontro marcado comigo. O quadro da poesia gaga. Não esquecendo. Pode deixar que a propaganda eu faço. Vou dar início aqui. A minha poesia gaga. Com licença. Primeira temporada. Cara amigo. Paraíba João Pessoa. O homem que trabalha e soa. Vestindo seu paletó, sendo o rei do caretó. A segunda. Segunda temporada. Pernambuco, Recife. Terra boa onde se vive. Muita história pra contar, como aprendi a falar. Terceira temporada. Terceira. Ter alegria constante não é bom pra sua alma. Se você teimar com isso, você perde a sua calma. Quarta temporada. Essa aqui é pra fazer o fechamento da poesia gaga. Nos quatro cantos da tela, a gente olha, a gente vê. O Siqueira apresentando o programa na TV. É com você Siqueira. A semana todinha. A semana inteira. Eu esperando pra ouvir uma poesia. Tu sabe há quanto tempo já faz essa poesia aqui? Já tem mais de meses. Já tem mais. Já tem mais de meses. Já. Aí, é o seguinte. Meu companheiro de trabalho tá voltando de férias. Vai melhorar. Por causa que eu tô dobrado aí no serviço. Se quer, sabe? Me dá uma chance aí, poxa. Eu acho que... Ele tá chorando, né? Deveria, né? É mimimi, é o gato magro, é o gato gago, gato gago. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos. Eu vou... Como eu tenho cinco estentes, eu vou lhe dar mais a quinta oportunidade. Tá bom. Você tem até quarta-feira da semana que vem pra fazer uma poesia bonita e trazer pra gente. Pode me dar o poema do jeito que você quer. O tema, lógico, lógico. O tema. Agora, sem ler. Não, tá. Sem ler. Tá bom. O tema da próxima semana, ok? Alguém quer sugerir? O tema? Alguém quer sugerir? Final da entrega. Não, não, não. Aí fica pesado pra ele. Não vai sair, não. Jopson. YouTube, por favor, pessoal do YouTube, uma sugestão pra poesia gaga. Chorando, pronto. Sim. Já deram a sugestão. Chorando. Chorando. Isso. Esse é o tema da semana que vem. Tá o quê? Tá bom? Tá bom. Até quarta-feira. Tá ótimo. Até quarta-feira. Obrigado pela oportunidade. Muito boa noite, caro amigo telespectador. Até quarta-feira. Ele quer cantar. É. Bom, se tiver aí alguma música do Caetano Veloso. De quem? Por nome, Caetano Veloso. Sampa. 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 Tem aí, Renato? Um pouquinho. Você canta assim, num barzinho, nos convidários, num show, alguma coisa? Eu já cantei, assim, na noite, com amigos, auxiliando, assim, no som regional. Canta do Rêmulos, né? Aquela boate. Não, não, não. Aí não. Aí já é uma coisa de baixo meretrício. O que é que tem? Respeito, viu? Respeito. Saia, saia, saia. Desculpa, desculpa, desculpa. A mãe dele trabalha até hoje, lá. Desculpa, desculpa. Cadê a música? Está pronta? Olha, não decepcione, não. Não, não, tá. Zé Roberto da Santinês. Canta. Não é essa música, não. Não é essa música, não. Não, não. É Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração. Essa é o quê? Peraí, essa é o quê? Essa aí, eu não conheço essa música. Só traga de novo. Vai. Está no início, Renan, está no início? Alguma coisa acontece no meu coração. Sabe isso que não era a música, é essa? Cante, vai, vai, vai. Na avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Certo, Roberto! Das tuas poesias completas De tuas esquinas Da deselegância indiscreta De tuas meninas Ainda não havia Para mim, Rita, ali E as tuas Mas completa a tradução Alguma coisa Acontece No meu coração E o sol Quando cruza A Ipiranga E a avenida São João Quando eu te carei Frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto O que vi De mau gosto Mau gosto É que Narcísio Acha feio Que não é espelho Que a mente apavora O que ainda não É mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes Difícil começo Afasta o que eu não conheço E que vem de outro sonho Infeliz de cidade Aprendi depressa Chamar-te de realidade Porque do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo oprimido Nas filas Nas filas Na vela Aplausos Aplausos Obrigado Vá pro seu lugar Vá pro seu lugar Vá pro seu lugar Se fosse pra enganchar Pra salvar uma vida Não ficava E aí pessoal Aguardem Já estamos preparando A live do Zé Roberto Obrigado Vai ser sensacional Aguardem Live do Zé Roberto Cantando durante Quatro horas e meia Só vou deixar a câmera E vambora No outro dia Lógico Poxa que legal Viu? Vai ser muito bacana Vai ser muito animado Muito animado Aguardem A live do Zé Roberto Muito obrigado Pode colocar aqui pra gente Agora sim 7.200 votos Até agora Já já Vocês vão saber Quem vai sair do programa Ou o jumento Ou o samurai Você escolhe Você decide Vai votando Vai votando Vai votando E sexta-feira Gente É dia de Desafio E nós prometemos A você Desde o início do mês Que as brincadeiras Seriam mais saudáveis Né Brincadeiras pra que todo mundo Participasse Brincasse com felicidade Com alegria O que é que a gente A gente tá fazendo Brincadeiras do passado Aquelas brincadeiras gostosas Que toda a família Participava E tal E essa sexta-feira Olha que bacana Olha Eu tô Eu me arrepio Olha Sexta-feira Vocês O elenco Vai participar Da festa do pijama Quem nunca brincou Da festa do pijama Foi pra casa do amigo Ficou na casa do amigo Da amiga E participou Né Né legal Essa brincadeira Pelo menos é muito popular No Nordeste Como é que funciona Os pais Os pais Deixam o filho Na casa Por exemplo Vai ser na casa Do Zé Saca A festa Essa sexta-feira Aí os pais Deixam os filhos lá Eles dormem lá Naquela casa Todos juntos E ficam todos de pijama Aí tem sessão de cinema Eles comem pipoca Eles brincam Eles jogam Enfim É uma noite bem diferente E agradável E muito boa E sadia por sinal Só que a nossa Não podia ser tão sadia assim O que é que a gente fez? Preparou uma surpresa pra vocês Vai ter guerra de travesseiro Gostaram? Não tá legal? Uma brincadeira Que não machuca ninguém Não é? Uma brincadeira Que não faz mal a ninguém Não é que não vai ter Mimimi na internet Só tem um detalhe Eu conto ou não conto? Não sei se eu conto Não sei Falo ou não falo? Eu digo ou não digo? Fala! Fala! Elis Deixa eu dizer, Elis Não posso Não tenho autorização Elis Falando para que todos possam ouvir Em alto e bom som Estéreo Posso contar, diretora? Não Eu queria falar Por mim Por mim Eu falava Enfim Eu dou a cura Se você adoecer Eu arrumo a cura pra você Sexta-feira A festa do pijama O elenco inteiro Em cima de uma cama Olha Olha, muita gente já brincou aqui Tá vendo? Olha, apareceu gente aqui Olha Olha, muita gente já brincou O povo já quer tocar fogo na cama É muita maldade desse povo brasileiro Não, eu não comungo Eu não, 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 não Não, eu não comungo Eu não compartilho Olha só, a brincadeira É uma surpresa pra vocês Sexta-feira A festa do pijama Uma cama O elenco todo de pijama Lógico E uma guerra de travesseiros E uma surpresa no final Muito bem, senhoras e senhores Eu não posso mais fazer nada A votação Foi encerrada, Elis Por favor, fala pra que todos possam ouvir Elis, diretora Encerrada a votação Vem pra cá Os dois Os dois concorrentes Já estamos no final do programa Quem vai sair do programa agora? Quem vai sair? O jumento? O samurai? Samurai ou o jumento? Você de casa que escolheu Atenção Quem vai pra casa? Quem vai deixar o programa? E já está fora Não vai participar da final Não concorre a nada Atenção Quem vai pra casa é Vixe Estava sendo misto no interior, né? Aquela vixe Atenção Na tela Jumento vai pra casa Linda participação Parabéns, tá? Linda Desapareça E vocês ficam com a dança do campeão Vem pra cá, Elis Vamos pra cá Fiquem aqui ao redor dela E dele, né? Sei lá Samurai, o campeão de hoje E aí Oi, esse papacaiado Olha que papacaiado Legenda Adriana Zanotto